Há duas semanas atrás, recebi um telefonema me perguntando como entrar no mercado de trabalho e permanecer nele, especialmente nesses tempos que estamos vivendo. Eu respondi que já faz algum tempo que as empresas estão analisando e buscando profissionais mais capacitados, competentes e que estão abertos a mudanças. Agora não é diferente. A semana passada, participei de uma live com profissionais estudiosos do mercado de trabalho, professores e selecionadores de pessoal e eles reiteraram o que eu já venho falando. Eles afirmaram também que o profissional que o mercado de trabalho está buscando é aquele que aprende continuamente, tem bom relacionamento interpessoal, atualizado com as transformações digitais e possui valores sociais inclusivos. Leandro Karnal, historiador, escritor, professor, afirma que o profissional de hoje deve ser resiliente, entenda que o aprendizado é permanente, cursos contínuos, deve ter equilíbrio psíquico, autoconhecimento é importante para isso e que supere preconceitos porque não há mais homogeneidade. Gênes Fidelis, selecionador de pessoal de uma grande empresa internacional em recrutamento especializado, diz que as competências comportamentais são primordiais e que numa pesquisa feita pela empresa em que trabalha, 80% dos gestores estão recrutando pelas competências comportamentais. Vamos pensar em tudo isso e nos desenvolver, buscando nos adaptar às necessidades, exigências e mudanças do mercado de trabalho e assim estarmos aptos a ele. Sucesso e até a próxima!